Bonjour! E se solucionando o blog, eu falo francês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar sobre a importância da gramática no início de quando você quer aprender o francês. As vezes eu fico sorrindo e as vezes eu fico chorando. Eu acabei de chegar aqui, eu estou na minha casa, acabei de chegar e eu vi pelo celular uma mensagem que deixaram no YouTube para mim me fazendo a seguinte pergunta Luciano, dizem que todas as palavras em francês são oxítonas eu estou começando agora, não sei nada no caso da palavra XYZ, eu sinto a sílaba forte na segunda as vezes, em outras, eu sinto na terceira você pode me explicar isso? me desculpe, mas eu não sei nada francês é isso que eu falo, as vezes eu fico chorando e as vezes eu fico sorrindo essa pessoa, ela quer aprender a falar francês eu questionei, ela quer aprender a falar francês quando você quer aprender a falar e você já cai direto dentro da gramática é isso que acontece eu estou aqui em casa, aqui do lado tem a foto da minha filha, você não pode ver mas está tudo bem, ela está aqui, ela deu uma saídinha agora para ir ali ver a vizinha ali, ver o cachorrinho da vizinha ela não fala, mas ela se comunica do jeito dela ela não sabe nada de gramática e ela está aprendendo a falar ela vai falar sem aprender gramática ela vai falar sem aprender o que é oxítona e ela vai falar sem aprender o que é conjugação de verbos por que eu falo, que eu resolvi gravar esse vídeo? para dizer que, por favor se você quer aprender a falar francês ou qualquer outro idioma o seu início não pode ser aprofundando a gramática o que é adjetivo? quais são os possessivos? quais são os pronomes? quais são os substantivos? tudo se resume em palavras uma coisa que é essencial de você saber é gênero se a palavra é masculina ou feminina isso é essencial só, o resto você vai aprender de forma natural minha filha sabe o que é menino o que é menina a gente vê uma criança do sexo masculino ela fala, ó menino e ela já repete, ó menino, menino e quando é menina, ela fala menina, é gênero então gênero é normal você saber e é muito importante você saber então agora você saber o que é oxítona se todas as palavras são isso ou não são isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar isso não leva a lugar algum para você aprender a falar isso pelo contrário, vai te bloquear e agora ele está bloqueado ele não sabe se ele fala de um jeito ou de outro porque ele ouviu dois jeitos de fala ele não sabe se fala uma tonalidade forte na primeira sílaba ou na segunda ou na terceira depende da palavra isso vai gerar um bloqueio tão grande que ele pode vir a se frustrar com o idioma francês e falar assim esse idioma é o mais difícil do mundo por quê? porque ele começou de forma errada comece da forma correta que é, pra mim, baseado nas crianças, no método natural de aprendizado baseado em Adão e Eva provavelmente foi assim também dos filhos de Adão e Eva, óbvio que você aprende a repetir sons você vai repetir sons papagaio é assim nós somos assim repetir sons com entendimento é aí que difere você eu nós somos iguais dos papagaios os papagaios repetem sons porque acham bonito é uma forma deles cantarolarem e nós repetimos sons para comunicação de alguma coisa seja uma subir você está se comunicando você está cantando e é uma forma de comunicação e você repetir sons em francês que tenham significado eu estou produzindo sons para que tenham significado eu ouço e repito imitação faça imitação de sons que tenham significado para você e você vai acelerar igual a Ayrton Senna para frente, para frente para ter várias vitórias sem curva tamburelo você vai ter muito sucesso no seu idioma eu tenho certeza se você não participou ainda da Semana do Francês eu te faço o convite participe comigo que eu ensino muito mais coisas para você ter fluência para você falar fluentemente não somente o francês qualquer idioma fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo merci beaucoup e à très bientôt tchau 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 tchau